E aí pessoal, como é que vai? Meus queridos, estou de volta. Hoje com a pergunta de Santa Catarina. E Juliano, quanto tempo fica acompanhando o mercado por dia para se ter um bom lucro? Juliano, pergunta muito boa, cara, olha só. Essa história de opere só uma hora por dia e fique rico, como a gente vê o pessoal vendendo na internet, né? Ganhe dinheiro sem sair de casa, faça fortuna sem trabalhar, isso não existe. Esquece esse almoço grátis. O mercado financeiro é cheio dessas pegadinhas, dessa galera meio barra pesada aí da pelantragem, que quer o teu dinheiro. Então eles começam a vender as coisas milagrosas que eles inventaram. Com 100 reais, construa uma fortuna de um milhão. Opere na bolsa de valores só a primeira hora do dia e fique milionário. Opera na tua conta em troca da rentabilidade positiva que eu te garanto. Garanta 1% de lucro por dia. Cara, isso tudo você pega, junta tudo dentro de um saco, amarra, joga no fundo do rio com uma pedra bem pesada e deixa descansar lá por toda a eternidade, porque nada de bom vai sair desse buraco aí. A única coisa que vai sair daí é o teu dinheiro, que vai criar duas asinhas assim do lado e ir embora pra bem longe de você. Pode apostar. O trader pra começar a ter dinheiro, pra começar a render a coisa realmente, ele tem que passar o dia todo de cara pro mercado. Entende que isso aqui é uma profissão, como qualquer uma. Imagina só se você fosse pro teu trabalho e você trabalhasse só meia hora e vai embora. O teu chefe ia gostar? Ou se você for o seu chefe, você pode ser o chefe, você pode ser o dono de um empreendimento, de um microempreendimento, de alguma coisa. Daria certo se você só trabalhasse uma hora, meia hora, duas horas por dia? O brasileiro tem que tirar da cabeça essa história de ganhar dinheiro de forma rápida e sem esforço. Eu não sei porquê, mas isso tá muito preso na nossa população. Todo mundo quer ganhar dinheiro muito sem ter esforço. É uma raspadinha da vida que viralizou na época, lembra disso? A raspadinha do rio, raspadinha de não sei o quê. Todo mundo queria ganhar dinheiro fazendo raspadinha. Lotérica, jogo do bicho, jogo de não sei o quê. Vamos começar a querer trabalhar muito, com muito esforço, pra coisa começar a andar a seu favor? Aqui nisso daqui, nessa profissão, ela é talvez ainda pior do que todas as outras. Por quê? Você além de ter que estar o dia inteiro olhando pro monitor, e você não pode levantar, porque quando você levanta, já falei isso, é aí que as operações boas acontecem. Então o mercado sabe que você vai levantar. Opa, olha lá, ele tá levantando. Vou dar a operação exatamente que ele queria agora. Você tem que ficar vidrado, almoçar olhando pro monitor, correr no banheiro e voltar de forma inacreditavelmente rápida. Não necessariamente você tem que operar. E aí também que mora um grande perigo. Porque as pessoas, os iniciantes, elas se propõem a chegar aqui no trabalho delas, ou seja, na estação de trabalho, seja no escritório, ou um laptop na hora do almoço, ou em casa, não importa. O ponto é que quando ela se propõe a operar, que é abrir o computador e ligar na plataforma, ela já tem uma predisposição em operar. E não necessariamente você tem que operar. Então, essa profissão é uma profissão que te desgasta psicologicamente muito. Porque você senta aqui todo dia de manhã, o pregão abre às nove, você senta aqui sem saber se você vai realmente trabalhar. Só que você fica escravo da situação. Você tem que estar parado olhando o pregão. Porque se você não estiver olhando, você não sabe se vai ter operação. Mas você tem que estar olhando e passar o dia todo olhando, esperando por uma operação. Porque ela pode não surgir. E aí que mora o perigo. Porque se você estiver predisposto a operar, você vai arrumar a sarna pra se forçar. Você vai querer ir lá operar, mesmo que não tenha operação ideal. Ou você vai criar uma operação maluca, sei lá, por que que você criou. Às vezes nem você sabe. E isso só te trouxe prejuízo. Você com certeza é escravo da situação. O trader, ele se torna sim escravo da situação. Eu costumo dizer que um trader profissional, na verdade, ele é um esperador profissional. Ele é um cara que tem uma paciência absurda em ficar olhando pro monitor e esperando. Óbvio que você não tem que ficar vidrado olhando que nem um maluco. Você pode estar lendo, você pode estar olhando no Facebook. Você acaba se distraindo. Tem as salas onlines que eu espero no futuro. Se você já viu a live que tá aí no canal da Trader Life. Eu tô tentando trazer um pessoal pra criar um espaço de co-work online. Onde a gente conversa, bate papo e faz o tempo passar. Porque eu sei que assim como eu que sou trader, outras pessoas também são. E também tá nesse marasmo esperando a operação acontecer. Eu sei que existem sim alguns tipos de estratégias que são focalizadas pra funcionar melhor em diferentes tempos do dia. Aí é uma outra história. Vou dar um exemplo. A estratégia A, ela é criada, ela tem o foco em operar a abertura do pregão. De onde ele abre até as duas horas depois. Então quem usa essa estratégia tem que ficar naquele período, escravo daquele período matinal. De abertura e duas horas depois. Esperando as operações acontecerem ali. Tem estratégias desenvolvidas pro final, pro rali final do pregão. Que começa mais ou menos umas 3h40 da tarde e vai até umas 5h30. Então a pessoa faz o que quiser da vida. Deu 3h da tarde, ela se apronta, começa a ver o pregão. Deu 3h30, ela começa a olhar o pregão esperando pela estratégia. Então você vê que não ficou o dia todo. Tem um período. Mas de qualquer forma, ela é escrava daquele período, daquela situação. Então não tem essa de vou operar uma hora, vou operar meia hora, vou operar só isso e vou fazer a conta render. Eu particularmente olho o pregão o dia inteiro. Das 9h da manhã, às 18h da tarde. Eu tô aqui acompanhando ele. Porque a minha estratégia, ela foi feita pra ler o pregão inteiro. Tudo que tá acontecendo pra mim é relevante. Então eu tenho realmente que acompanhar tudo que o pregão me diz. Então eu não tenho muito esse lance de é só um pedaço aqui, um pedaço ali. Eu tô o dia inteiro acompanhando. Como eu falei, é igualzinho a uma profissão qualquer. A um emprego qualquer. A grande diferença é que eu não tenho um patrão, a não ser o mercado, que eu não tenho um salário. Eu tenho que tirar o salário do pregão. Sem falar que eu posso perder. Então eu posso fechar um mês inteiro negativo, perdendo dinheiro. Essa é a pior parte. Me estendendo um pouco na tua pergunta, tem sempre aquele lance também. Da galera que fala assim, pô, mas eu operei de manhã, ganhei dinheiro. Fui operar à tarde, perdi dinheiro. E aí, o que eu faço? Eu sempre acho o seguinte. Quando a pessoa começa a entrar nesse esquema de eu operei de manhã, ganhei dinheiro. Aí fui operar de tarde, perdi dinheiro. Se isso tá se mostrando um problema na tua vida, para de operar de tarde. Simples. Acho que não pode ser mais simples que isso. Talvez você esteja colocando muito peso emocional quando vai operar de tarde. Ou talvez também, a sua estratégia, a sua forma de investir, de operar no day trade, ela pode sofrer um pouco com a movimentação no período da tarde do pregão. Ela pode estar melhor com a movimentação inicial. Pode ser esse ajuste fino quando você já identificou um problema operacional em como você opera. Então, aí sim, abre-se esse parêntese. Pô, eu não vou operar de manhã, não. Eu vou operar só à tarde, porque ali eu tenho melhores operações. Melhor fluidez na minha operação. Ou, quer saber, eu vou operar só de manhã. Sempre que eu opero à tarde, eu devolvo e me ferro. Se isso é um empecilho, fica a minha dica. Elimina. Corta. Fica no ambiente que você está melhor. Geralmente, o período da tarde, ele é sim mais difícil para quem está operando o dia todo. Imagina só, você chegou de manhã, começou a operar ou esperar ter uma operação. Isso é de 9 da manhã. Aí, das 3 da tarde, você ainda está ali esperando ou operando, você já está cansado, sua cabeça está cansada, já está meio de saco cheio, o seu psicológico já está assim, baleado, já está muito mais suscetível a erros. Por isso que é bem normal, se você ainda não está profissionalizado em todas essas situações, que de tarde você perca o seu dinheiro. E de manhã pode ser um pouco melhor, porque a sua cabeça está muito mais leve. Espero ter te respondido. Até a próxima.